Laura, eu só tenho dois dias em São Paulo, o que eu faço? Laura, tô indo pra São Paulo, o que é imperdível? Laura, você que é de São Paulo, o que você acha assim que precisa fazer? Pensando nessas perguntas, eu resolvi gravar esse vídeo montando um roteiro aí pra dois dias em São Paulo. Você pode adaptar se for um dia só, se forem mais dias, dá pra fazer outras coisas ou dá pra diluir, mas eu, enquanto paulistana, resolvi fazer um apanhado e montar a ordem mesmo do que eu acho que é imperdível em São Paulo. Então, no primeiro dia, a minha sugestão é que se o seu hotel, o lugar onde você for se hospedar, não tiver incluso o café da manhã, a minha sugestão é que você tome o seu café da manhã em algum café ali da região da Avenida Paulista. Tem muita coisa legal. Tem o E-Coffee, que eu já gravei aqui, que é aquele café que tem várias coisas diferentes, bonitinhas. Tem o Café Perseu, que esse eu ainda não gravei, mas, gente, vale a pena, porque é um lugar super descolado, bonito, agradável. Não fica na Avenida Paulista, fica na Alameda Santos, em frente ali à Livraria Cultura, o Conjunto Nacional, mas é bem na região da Avenida Paulista. Tem um café na Casa das Rosas, que é uma delícia. Esse apareceu no vídeo da Paulista. Eu vou citar aqui vários lugares que a gente já foi no Bora Lá. E aí eu deixo na descrição os links, tá? Desses vídeos que eu tô citando aqui pra vocês. Tem Starbucks, que é um clássico, né? E hoje em dia, aqui em São Paulo pelo menos, tem várias unidades. Mas eu sei, principalmente quem vem aí do interior, ou mesmo de outros estados, às vezes não tem Starbucks na sua cidade. E eu sei que rola, assim, uma curiosidade, porque aparece muito em filme americano, né? Então, um clássico tomar um café no Starbucks. Tem um lugar, esse eu ainda não fui, mas eu tô doida pra ir, que chama Muggy, também parece ser bem bacana. Aí eu já emendaria, obviamente, num passeio pela Avenida Paulista. Vale lembrar que aos domingos a Paulista está fechada. Só circulam pedestres, ciclistas, né? Não passa carro. Então é gostoso. É bem cheio. E assim, a cada 10 metros tem uma nova atração. Então, e tudo aberto, pra quem estiver passeando. Não é pago, nada disso. Mas tem uma apresentação de um mágico. Daí você anda mais um pouco, tem uma banda. Daí você anda mais um pouco, tem um, sei lá, malabarista. Fora as barraquinhas vendendo coisas, né? Então, assim, é uma experiência legal. Fora que a Avenida Paulista concentra pontos culturais incríveis, né? Então você tem a Japan House, tem a Casa das Rosas, né? Que vive tendo exposições. Tem o Sesc, que tem uma vista lindíssima lá de cima. Que tem um mirante, só fica de olho porque você precisa agendar pelo aplicativo, tá? Tem o Itaú Cultural. Tem o Masp, né? Que mesmo que você não vá entrar ou não esteja com muito tempo e tal, vale só passar pelo vão, né? Só ver, assim, ao vivo aquela obra de arte arquitetônica, né? Acho que vale a pena. No final da Paulista, ou no começo, depende, tem o Instituto Moreira Salles. Então, assim, a Avenida Paulista é riquíssima em possibilidades. A minha sugestão é que você faça o seu almoço no Mercadão. Meus pais sempre falaram que pra gente conhecer bem o lugar, a gente tem que ir no Mercado Central, né? No Mercado Municipal. E o Mercadão de São Paulo é bem interessante. Tem os famosos, né? O pastel de bacalhau ou o sanduíche de mortadela. A gente tem Bora Lá, que eu dou dicas, inclusive, de onde comer. Mas é muito gostoso e você já vai dar um pulo pelo centro de São Paulo, que também é muito bacana e tem muita coisa interessante pra visitar. Fica alerta porque o centro de São Paulo é mais perigoso, sim. Então, não bobeia com o celular na mão, coisas assim. Mas tem tanta coisa incrível que não daria pra fazer em um dia, muito menos em metade de um dia. Por isso, eu separei algumas coisas. O que você pode fazer? Você pode ir na Pinacoteca, que é lindíssima. Independente porque tem a exposição fixa, mas tem as temporárias, né? Só que o prédio é lindo. Sabe? Nossa, é incrível o ambiente e tudo. Tem o CCBB, né? O Centro Cultural Banco do Brasil, que também tem umas exposições incríveis. A Sala São Paulo, que além de ser lindo o espaço... O centro de São Paulo, gente, é muito lindo. É muito bonito. Pena que não tá tão bem cuidado. Agora tá melhorando, mas, enfim, agora é muito bonito. Os prédios, tudo, né? E a Sala São Paulo, além de ser o prédio, né? O edifício muito bonito, tem consertos. É incrível. Se você ainda conseguir, tem também uma visita guiada, que vale a pena, tem que marcar. Tem o Shopping Light, que é lindo. Quer dizer, o shopping em si, o prédio é lindo, né? O shopping em si, não tem nada de mais. Lá em cima tem. Tem restaurante, bar, assim, com uma vista incrível, bons. Então, fica como dica, inclusive. Eu não gastaria o meu tempo, tendo apenas dois dias em São Paulo, pra fazer compras. Mas eu sei que muita gente gosta. Então, só pra você se situar, fica ali na região central, né? A Rua 25 de Março, que é bem no centro, colada no Mercadão. A Santa Ifigênia, que é uma rua muito conhecida por eletrônicos, né? Equipamento de iluminação, som, bateria, cabo, essas coisas assim. Relativamente perto, né? Já no Bom Retiro, tem a Rua José Paulino, que é famosa pelas lojas de roupas a preço mais baixo do que você encontra em shoppings. Então, eu iria ou na Sala São Paulo, ou na Pinacoteca, ou no CCBB. Mas, se você quiser, você também pode ir fazer compras. E aí, a minha dica é que você jante justamente no rooftop do Shopping Light, que tem... Eu tô pra ir, eu já fui lá, mas eu nunca almocei e tal, ou jantei. E almoço também, se você optar por almoço, também é legal, porque tem uma vista muito bonita, o lugar, o restaurante. Se não me engano, tem um bar e um mais restaurante. E são descolados, bonitos, sabe? O lugar é lindo, também tá na minha lista pra ir. Outra opção, aí já mais barzinho, tem o Bar do Cofre, né? Que é um Sub Astor. O Astor é um bar, uma rede de bares, que tem no Rio de Janeiro, tem aqui, não sei onde mais tem, mas já existia, né? E aí, na unidade da Vila Madalena, embaixo, eles fizeram um barzinho mais noite mesmo, menos boteco, né? Que chama Sub Astor. Esse eu já fui, e agora, agora já tem um bom tempinho, No centro, tem o Sub Astor do Farol Santander, que é o Bar do Cofre, e que parece ser muito diferente. Esse tá na minha lista pra eu gravar, bora lá? Eu ainda não gravei, mas em algum momento teremos. Agora, se você quiser, assim, uma refeição mais clássica, e puder, né, também gastar um pouco mais, Mas tem o Terraço Itália, que é, assim, uma vista incrível de São Paulo, muito famoso, conceituado, Mas é mais caro, né? Mas vale a pena se você puder, é muito bonito. Pro segundo dia, a minha sugestão é você começar com o café da manhã, Dessa vez, ali na região de Moema, Itaim, perto do Parque Ibirapuera. Tem algumas, tem muitas opções, tem o Le Manjou, vai anotando aí pra você saber, né? Tem o Le Manjou, tem o Lepan Cotidien, é assim que fala? Não sei. Tem o Vista Café, esse eu mostrei em um Bora Lá, que ele fica no topo, no prédio do MAC, né, Que é o Museu de Arte Contemporânea, que pertence ao Complexo do Ibirapuera, E aí lá tem o restaurante, mas também tem o café, você pode tomar um café da manhã, A vista é linda, o prédio, tudo, arquitetura, né? E aí eu tomaria café lá e depois seguiria pra um passeio no Parque Ibirapuera. Você também pode fazer um piquenique no Ibirapuera, se você preferir. E no parque, gente, a gente tem vídeo também. Mas assim, dá pra fazer exercício, dá pra só passear, dá pra sentar e fazer um piquenique. Tem museu, né? Tem o MAM, tem o Museu Afro, tem o Planetário, Tem o Jardim Japonês, que é incrível. Então, o Parque Ibirapuera é um mundo, dá pra passar dias pra conhecer tudo, né? Mas pelo menos uma passada eu acho que vale. E aí eu sairia do Ibirapuera e iria pra Liberdade, pro bairro da Liberdade, Que é um bairro com muita influência japonesa, né? Então, tem as lojas com produtos, comidas, não só japonês, tá, gente? Tem muita coisa asiática. Então, você vai encontrar comida chinesa, japonesa, coreana e restaurantes deliciosos. Posso citar aqui três que eu já fui, que acabo indo sempre nos mesmos, né? Tô precisando conhecer outros. Se você tiver sugestão, deixa aí nos comentários. Mas, na Liberdade, tem três que eu gosto muito. O Sushilika, que é muito bom pra sushi mesmo. Eu acho que chama Sushi Yasu, né? Deve ser Yasu. Que tem um lamen, assim, delicioso. Tem o Kazu também. Kazu? Que é também de lamen, também sushi. Enfim, a comida lá é deliciosa. Vale a pena fazer uma refeição. Na Liberdade, tem uns cafés também, se você quiser uma coisa mais rápida. E aí, você já emenda por um passeio na Liberdade. Que tem perfumaria, lojinha de utensílios. Ah, é uma delícia. Fora que a decoração mesmo, né? O ambiente da Liberdade é muito gostoso. Vale lembrar que Liberdade tá sempre cheio. Avenida Paulista aos domingos, sempre cheio. Rua 25 de Março, não importa o dia, a hora é sempre lotado. Por isso que eu falo, eu não passaria o meu escasso tempo de dois dias só, né? Numa 25 de Março, porque é lotado. A Rua José Paulino, que é das roupas, não é tão cheio, tá? Aliás, é ok, assim. Então, assim, né? Aí você vai escolher se você quer turistar ou você quer fazer compras. E aí, o jantar do segundo dia, eu não quis dar um nome. Ai, vai no restaurante tal. Por quê, gente? São Paulo é uma capital gastronômica. Então, você tem todas as opções. O que você imaginar culinária de qualquer lugar do mundo, você encontra em São Paulo. Então, eu faria uma pré-seleção, assim, do que você gosta muito, sei lá. Eu amo pizza, eu amo comida japonesa, eu amo comida chinesa, eu amo comida árabe, eu amo comida o que quer que seja. Faz uma pré-seleção. E aí, dentro desse nicho, você vê quais são as opções próximas a você, obviamente. E que caibam no seu bolso, enfim. Pra só te dar um guia, a gente tem um vídeo aqui que eu falo de cinco restaurantes que eu gosto muito aqui em São Paulo. Então, fica aí uma orientação. Mas eu também não quis dizer um restaurante, porque difícil, né? Mas vale a pena escolher, assim, bem um restaurante em São Paulo, escolhido a dedo. Este foi o roteiro que eu montei pra dois dias. Obviamente que isso é muito pessoal. Se você tiver uma opinião diferente ou algo, você fala, Nossa, mas faltou tal coisa, eu acho isso imperdível. Deixa aí nos comentários, assim vai ficar muito mais rico esse conteúdo. Eu quero ver os comentários depois, hein? Quero ver lá o que vocês sugeriram ou outras pessoas que moram em São Paulo ou não, que já visitaram. Deixa aí nos comentários, porque tem muita coisa bacana. E eu só fiz aqui o roteiro do que eu acho interessante. Manda esse vídeo pra aquela pessoa que tá pra vir pra São Paulo, ou que você quer chamar pra... Vamos lá, turistar! Compartilha esse vídeo, você vai me ajudar muito no meu trabalho. Vai ajudar também outras pessoas que querem conhecer melhor São Paulo. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!